De julho de 2015, continuando, o milionário José Rico, mas agora comigo, homens. Homens, por favor, ouça a minha canção, que fiz com a alma e o coração, para o exemplo de todos nós, homens. Não façam como eu fiz, que sejam como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor. Não façam como eu fiz, que sejam como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor. Se tenho marcas no rosto, em minha mente muito mais. Amar quanto eu amei, neste mundo nunca mais. Amar quanto eu amei, neste mundo nunca mais. Não façam como eu fiz, que sejam como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor. Não façam como eu fiz, que sejam como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor. Não façam como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor. Não façam como hoje sou, não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor.